Poema ou isto ou aquilo de Cecília Meirelles Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe um anel Ou se põe um anel e não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa Estar no mesmo tempo nos dois lugares Ou guardo dinheiro e não compro doce Ou compro doce e gasto dinheiro Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vive escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda Qual é melhor? Se é isto ou aquilo